E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, pintados de vermelho, estatura média, uso óculos. Estou hoje com uma tiarinha no cabelo, uma bandana, de casaquinho em cima da camiseta do pré-ENEM, aqui nos estúdios da TVE, para a nossa aula de número 26. Hoje ela tem como título Internetês, o novo português. A gente vai falar um pouquinho sobre essa nossa linguagem que a gente tem na internet. E eu sei que vocês têm bastante a pensar sobre isso, porque eu sei que vocês usam muito a internet e as redes sociais. Antes de começar a aula, aqui no cantinho vocês têm o acesso à minha rede social, ao meu Instagram pessoal. Vocês têm aqui o meu e-mail educar. E eu peço então que vocês entrem em contato, mandem mensagem, postem nos stories, marquem, para que a gente possa ir acompanhar essa caminhada de vocês nesse trabalho lindo que é o pré-ENEM. Temos bastante coisa, sem mais enrolação, vamos aí para a nossa aula. Eu começo, como sempre, questionando vocês, fazendo uma pergunta. A internet, ela está criando aí uma nova língua, o que a gente poderia chamar de internetês. E a gente vai pensar então um pouquinho sobre isso, pensar como isso se organiza. Para tanto, eu quero fazer uma rememoração aí com vocês, uma memória. Vamos puxar algumas coisas que a gente já falou aí em aulas anteriores. Porque eu sempre digo para vocês, às vezes pode não fazer sentido o que a gente está falando. Mas mais adiante vocês vão entender o porquê que eu trouxe esse assunto na aula. Vamos pensar um pouquinho o que a gente já comentou. Lá na nossa aula 3, lá no iniciozinho do nosso projeto, eu trouxe para vocês aqui um fluxograma, que tem algumas das teorias do Saussure. Nessa mesma aula, a gente vai falar sobre os conceitos de diacronia e sincronia. E lá nesses conceitos de diacronia e sincronia, a gente vai dizer que sincronia é aquilo ao mesmo tempo. Então, é o estudo da língua que acontece dentro de um determinado tempo específico. Enquanto a diacronia é o estudo da língua através do tempo. E daí eu trouxe também para vocês esse outro fluxograma, mostrando como é que funciona. Período A, B e C, estudos sincrônicos. Ou se a gente estudar aqui essa evolução da língua, um estudo diacrônico. Eu também trouxe lá na nossa aula 7, o conceito de variação linguística. Quando a gente fala lá na nossa aula 3, que a língua evolui através do tempo, a gente está dizendo que a nossa língua sofre variações através do tempo. E daí, lá na nossa aula 7, eu vou explicar para vocês como é que são essas variações. Que tipo de variações eu posso ter na língua. E eu abordei todos esses conceitos aqui de maneira bem esmiuçadinha. Então, vocês podem retomar isso lá na nossa aula 7. E lá na nossa aula 12, eu vou falar sobre Mikhail Bakhtin, que é um filósofo, que é chamado filósofo do diálogo. E aqui tem uma foto desse rapaz simpático da filosofia. E ele vai nos falar como é que funciona a ideia de discurso e a ideia de texto. Essas duas ideias, onde o discurso vai organizar o texto, e o texto reflete aquilo que é o nosso discurso. E ele traz para a gente o conceito de gêneros do discurso. Ou também o que a gente conversou lá na nossa aula 12, o conceito de gêneros textuais. Que vão se basear aí nas esferas da vida. Então, cada esfera, cada meio de convivência, vai trabalhar um determinado tipo de gênero. Então, por exemplo, se a gente pegasse aqui a esfera literária, a gente poderia falar nos crônicas, nos contos, nos romances, como tipos de gênero que pertencem a essa determinada esfera literária. E eu trouxe para vocês na aula, que eu também não vou ler, porque são muitos, mas eu trouxe para vocês aí exemplos de gêneros textuais. para mostrar o quê? Vamos fazer de novo essa nossa linha do tempo. A gente tem estudos que analisam a língua através do tempo, estudos diacrônicos. Esses estudos vão estudar, vão analisar como é que a gente tem variações linguísticas. E essas variações linguísticas vão se dar dentro de determinados gêneros do discurso. Porque a cada nova necessidade comunicativa, a gente vai criando gêneros para preencher essa necessidade. Então, as coisas começam aqui, a gente está como se fosse costurando. A gente está aí amarrando esses nossos conceitos numa determinada linha. Pois bem, fizemos essa memória, fizemos esse processo de relembrar. Mas por que a gente está relembrando essas aulas? Porque quando a gente vai falar em uma linguagem nova, uma linguagem da internet, esse tal desse internetês, a gente não pode desconsiderar esses conceitos e esses estudos linguísticos. Por quê? Porque vão ser eles que vão pautar aquilo que a gente vai conhecer também como nosso internetês. Por quê? Porque hoje a gente vive uma nova realidade linguística. A gente vive uma realidade linguística onde tudo está conectado. A gente tem aqui, na palma da nossa mão, o acesso a todo o nosso conhecimento ou na tela de um computador. Eu estou aqui dando aula nos estúdios da TVE e eu posso ver alguns colegas que nesse momento estão aí com o celular na mão. E nesse momento eles estão fazendo o quê? Acessando o conhecimento. Seja lá como for, eles estão se comunicando e eles podem estar ou não utilizando esse nosso internetês, essa nossa linguagem que é adequada. Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai pensar sobre isso e a gente vai organizar isso aí na nossa aula. Como é que essa linguagem funciona? Se a gente for pensar na internet hoje, a gente vai pensar automaticamente em rede social. Eu sei que não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente falar em internet sem falar em rede social. E olhem aqui. Aqui a gente tem uma lista de vários, 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 vários dos meios de comunicação que a gente tem hoje em dia. Talvez aí para a galerinha mais nova, os mais conhecidos e mais usados hoje, sejam aí o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, o Twitter. Eu sei que vocês circulam muito por aí, mas existem outras redes aqui que de repente vocês até nem conhecem, são redes mais antigas. Eu trouxe elas para falar que, a partir desses usos em redes sociais, foi onde a gente teve o boom do nosso internetês. Foi onde explodiu esse novo uso de linguagem. Mas o que é esse internetês? Vamos fazer aqui uma definição. Lá na nossa aula de inglês, se a gente fosse falar sobre isso, a professora Márcia ia usar esse termo aí, vindo lá do inglês, o need speak, que nada mais é do que um termo aí que surgiu pela primeira vez lá na década de 90 e ganhou força com o nascimento das redes sociais, dos aplicativos de mensagens instantâneas, dos blogs, dos vídeos. Então, ele vai surgir, ele vai ter aí esse crescimento lá nos anos 90, a partir desses usos das redes sociais. A informalidade desse tipo de linguagem tem por objetivo agilizar a comunicação e torná-la mais próxima da fala. Ou seja, a gente tem aqui uma linguagem que ela tem o primeiro pressuposto dela é ser mais ágil, que a comunicação funcione mais rápida e que ela seja mais próxima da nossa fala. Por quê? Vou repetir aquele conceito que eu já disse. Hoje, a gente não precisa limitar os nossos conhecimentos àquilo que a gente acessa, por exemplo, em um livro que está na nossa biblioteca da escola. Eu lembro de quando eu estudava que muitas vezes eu tinha que fazer pesquisa na biblioteca da escola. A gente ia para aquilo que talvez vocês não conheçam hoje, que são as enciclopédias, que eram livros onde a gente pesquisava sobre um determinado assunto. Hoje, não. Se eu quiser saber sobre, por exemplo, a guerra lá da Ucrânia, que está acontecendo, eu posso pegar o meu celular, acessar, não estou com ele aqui no bolso, mas eu pego o meu celular, digito ali e eu tenho a notícia de agora. Se alguém postar uma notícia em um minuto, eu consigo ter ela acessando na palma da minha mão. Hoje, a gente tem um mundo inteiro ao alcance da nossa mão. E, por isso, a gente tem essa linguagem que funciona muito mais rápida e muito mais fácil e que vai se adequando ao longo da necessidade que a gente tem. Ok, a gente já entendeu o que é esse needspeak, essa comunicação, esse internetês. Agora, o que se fala sobre isso aí na internet? O que as pessoas estudiosas da linguagem ou pessoas que dão aula de português, de literatura, que pensam sobre isso, postam na internet? Eu tirei aqui dois prints de dois sites. Um é do Brasil Escola e o outro é do Escola Kids. São dois prints. Eu não vou ler eles inteiramente para vocês. Mas aqui no primeiro, por exemplo, ele fala que um dos problemas do internetês é quando essa forma errada... Aqui é o que eu quero pegar com vocês. Olha, essa forma errada passa a virar rotina e causar dúvidas na hora da escrita correta. Então, aqui nesse primeiro site, a gente tem o internetês visto como uma forma errada de comunicação. Olha aqui no segundo. O internetês é um fenômeno interessante, mas... E daí, quando a gente bota aqui esse mas, essa oposição, a gente está negando tudo o que a gente disse anteriormente. Mas deve ser tratado como uma linguagem grupal e adequada apenas para contextos específicos. Ou seja, ele deve ficar só lá dentro da internet. E olha essa outra manchete aqui, que eu achei também na internet. Internetês ou português? O analfabetismo virtual. A gente fala muito sobre a questão do analfabetismo. Já se falou sobre o analfabetismo funcional. E agora a gente chega a se falar sobre uma questão que é o analfabetismo virtual. Então, como essa linguagem que é utilizada na internet está, entre aspas, emburrecendo o português do nosso dia a dia. Ok, mas aí eu vou retomar uma coisa que a gente falou lá na nossa aula 8. Olha como a nossa aula de hoje está puxando o gancho daquilo que a gente já viu anteriormente. Uma vez que as nossas variações, que a gente estudou aí nas aulas anteriores, elas visam a comunicação, jamais a gente deve considerá-las erros. Mas, ao apontarmos essas alterações como erro, estamos cometendo aquilo que a gente chama de preconceito linguístico. Então, tratar essa linguagem da internet como uma linguagem errada é falar aí que a gente está cometendo um preconceito linguístico. Porque a gente entende, como a gente viu nas aulas anteriores, que a língua vai mudando através do tempo. E é impossível negar que a internet está influenciando na nossa maneira de comunicação. E que a gente está sofrendo essas variações todos os dias. E a gente precisa ter um olhar mais carinhoso e mais compreensivo de maneira a abraçar essas alterações, abraçar essas mudanças e entender como elas vão influenciar o nosso dia a dia. Ok. Mas o que o Enem vai falar sobre esse internetê, sobre essa linguagem da internet? Eu fiz aí um levantamento entre os anos de 2009 e 2018. E eu olhei só nas provas de língua portuguesa. Eu não olhei mais nenhum outro componente curricular. Eu peguei as provas de 2009 a 2018 e fiz um levantamento. Só nas provas de língua portuguesa, a palavra internet aparece citada 136 vezes. Isso é muita coisa. seja em textos. Então, uma questão ali que vai trazer um texto que fala sobre a internet ou que cita o uso da internet, seja na própria questão. 136 vezes em 9 anos. É muita coisa, gente. Então, é inegável que se fala muito sobre isso e que cada vez mais isso vai estar presente nas nossas provas do Enem. E, para tanto, eu trouxe uma questão que a gente vai ter falando sobre isso. Enem 2009. O texto a seguir é um trecho de uma conversa por meio de um programa de computador que permite comunicação direta pela internet em tempo real, como o MSN Messenger. Esse tipo de conversa, embora escrita, apresenta muitas características da linguagem falada, segundo alguns linguistas. Uma delas é a interação ao vivo e imediata, que permite ao interlocutor conhecer, quase instantaneamente, a reação do outro, por meio de suas respostas e dos famosos emoticons, que podem ser definidos como ícones que demonstram emoção. Então, ali a gente tem o textinho. Olha aqui. A gente tem uma reprodução de um diálogo. que João e Pedro estão conversando. João diz, oi. Pedro diz, beleza. João diz, na paz. E você? Pedro responde, tudo tranquilo, que seria tranquilo. E João diz, o que você está fazendo? Para ali. Tem um trecho da conversa que a gente não acompanha. e Pedro fala no final ali. Tenho que sair agora. Tenho que sair agora. João diz, falou. E Pedro responde, valeu, abraço. Para que a comunicação, como no MSN Messenger, se dê em tempo real, é necessário que a escrita das informações seja rápida. O que aqui, nesse diálogo, vai ser feito por meio de letra A? Frases completas, escritas cuidadosamente com acentos e letras maiúsculas, como o que você está fazendo. A alternativa chega a ser irônica. Obviamente, não. Letra B. Frases curtas e simples, como tudo tranquilo, em vez do tranquilo, como abreviaturas padronizadas pelo uso, como VC, para você, VLW, para valeu. Letra C. Uso de reticências no final da frase, para que não se tenha que escrever o resto da informação. Letra D. Estruturas coordenadas, como na paz e você. Então, uso ali de coordenação. E letra E. Flexão verbal rica e substituição de dígrafos consonantais por consoentes simples, como o Q, U por K. O que vai, vou voltar aqui na questão, fazer com que a gente tenha essa comunicação em tempo real acontecendo? A nossa resposta correta aqui vai ser a letra B. As frases curtas e simples, e com o uso de abreviaturas. Isso é uma das características, uma das características dos nossos textos aí na internet. Alguns dados importantes que eu trouxe aqui para vocês sobre o uso de internet no nosso dia a dia. Vou destacar aqui apenas o que é mais importante. Nesse primeiro excerto aqui, a gente tem a informação de que 85% do público infantil brasileiro está usando a internet. Dados de 2019. 85% das crianças e adolescentes usam internet. No nosso segundo excerto, foi determinado, foi descoberto que em 2020, 152 milhões de usuários, ou seja, 81% da população com mais de 10 anos tem internet em casa. E, por fim, 32% das escolas públicas de ensino fundamental e 65% das escolas de ensino médio têm dentro das escolas acesso à internet. Ou seja, não dá para negar que a internet veio aí para ficar, gente. E quando a gente fala internet, a gente está falando aí de um mundo linguístico novo. A gente não está só falando de linguagem verbal, mas a gente está falando aí de linguagem não verbal, que vai vir através do uso aí dos nossos emojis, que a gente pode usar para expressar aí sentimentos, ou pelo uso aí das nossas figurinhas. Isso aqui é um print, inclusive, do meu WhatsApp próprio. As figurinhas que eu mais uso. Então, aqui as figurinhas que vieram para transformar essa nossa linguagem. Porque a gente já se usava de linguagem não verbal. A gente só está fazendo isso de outra maneira. Quando a gente faz uma propaganda na televisão e a gente tem o visual e a linguagem verbal, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente faz aqui. Então, por que esse preconceito, por que esse receio em manter essa linguagem como uma linguagem ok, uma linguagem dos nossos dias? É preconceito linguístico. A gente precisa se abrir para essas novas possibilidades. E, para isso, também um print da minha tela no YouTube, para vocês verem também um pouquinho do que eu circulo aí, por onde eu estou, o que eu estou assistindo nesses últimos tempos. Quando eu penso nessa linguagem dos nossos dias, eu não consigo pensar em um outro meio de disseminação de conhecimento que o YouTube. O YouTube é um misto de linguagens. Por quê? Porque, assim como na televisão, ele vai se utilizar da linguagem verbal e vai se utilizar da nossa linguagem não verbal. Vai se utilizar de imagens, de cores, de vídeos, para transformar e para usar o nosso dia a dia e para mexer com essa nossa linguagem, que é o que a gente está chamando de internetês. Mas, o YouTube, a gente está falando de vídeos, geralmente, de 10 minutos para cima. E chegou aí uma nova rede que trata de vídeos de 1 a 3 minutos, onde tudo é muito mais rápido. E, quando a gente tem uma linguagem muito mais rápida, a gente precisa se comunicar com mais eficiência. E aqui a gente tem, eu trouxe alguns exemplos do TikTok para vocês conhecerem aí pessoas bacanas que estão falando, estão trazendo conhecimento e estão aí mexendo com a nossa linguagem de todos os dias. O primeiro deles, e aqui vocês têm, aqui no cantinho, vocês têm um QR Code. Todos que eu vou trazer de exemplos, eu vou trazer o QR Code. Vocês, botando o celular aqui, vocês já têm acesso à página dessas pessoas. O primeiro caso aqui é o Gustavo, que é um rapaz que faz bastante coisa sobre libras. E eu achei interessantíssimo trazer ele, porque ele faz uma coisa que, para mim, é fantástica. Eu já divulguei para as meninas de libras, que eu acho que elas também gostaram bastante. Ele faz muitas músicas. Ele transforma as músicas, ele traduz as músicas em libras, o que é um trabalho fantástico. E ele fala muito sobre, ele ensina bastante. Então, aqui a gente tem o uso do português, a gente tem o uso das libras, e a gente tem isso através da internet. Então, aí é muito bacana a gente pensar como esses três tipos de linguagem vão dialogar aqui no perfil desse menino. Depois, eu trouxe o Iago, que talvez muitos de vocês já conheçam também. Tem aqui o QR Code para vocês acessarem o conteúdo dele. Que o Iago faz um conteúdo mais voltado para a ciência, para a biologia, mais especificamente. E eu acho muito fantástico a maneira como ele se comunica. Porque ele tem uma linguagem muito voltada para o jovem. Ele traz exemplos bem do nosso dia a dia. Então, é muito bacana ver a produção de conteúdo do Iago. E eu acho que é uma dica bastante legal para vocês conhecerem, caso vocês ainda não conheçam. Para a aula de hoje, eu trouxe também o Tiago, que é um menino, vocês podem ver ali pela carinha dele, ele é um menino novinho. Também aqui o QR Code, que fala sobre literatura. E eu acho fantástico, porque ele fala sobre a literatura que vocês gostam de ver no dia a dia. Que, às vezes, não é a literatura que a gente trabalha na escola, não são lá os clássicos, mas é a literatura, aquela bem jovem, bem atualizada. E ele está sempre aí falando sobre esses livros. E é uma dica, para mim, muito bacana para vocês conhecerem. E, ok, o que a nossa língua portuguesa tem a dizer sobre isso? E é aqui que eu vou fechar a nossa aula de hoje. A gente precisa pensar que a nossa língua está evoluindo constantemente. Assim como a gente viu aí, que eu trouxe de todas as nossas aulas anteriores. Os nossos gêneros vão alterando conforme a necessidade. A gente vai produzindo variações linguísticas e a gente vai ter esses estudos aí ao longo do tempo que vão nos provar que isso é verdade. A gente precisa olhar para isso sem preconceito e se adequar a essa nova linguagem. Porque o português não vai ser alterado. A gente não vai ter uma nova língua. Não vai ter um internetês. Mas a gente vai ter, sim, algumas influências da internet nos usos da nossa língua. Mas não quer dizer que o português vai deixar de existir enquanto língua para ser substituído pelo nosso internetês. O português vai sofrer variações linguísticas e a gente precisa abraçar elas com carinho. Eu espero vocês na nossa próxima aula. E partiu passar!